Olá, apresados colegas, sou a professora Helene Moisés, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e com muito orgulho, Estrutora Nacional da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Coube a mim falar sobre tratamento farmacológico da hemorragia porperal, e a gente vai focar no tratamento da causa por atonia uterina. A gente vai dividir essa fala, essa conversa com vocês, em quatro grupos, que correspondem aos medicamentos que a gente vai utilizar nessa conduta. São eles, ostocina, derivados do ergo, misoprostol e o astroanexam. Vamos começar a nossa conversa pela ostocina. É importante a gente entender como ela funciona, quais os seus tempos de ação, por quê? Porque isso vai impactar diretamente na nossa conduta assistencial. Então, ela age diretamente em fibras musculares lisa, provocando uma contração rítmica, constrição dos vasos locais e, consequentemente, redução do fluxo sanguíneo para o órgão. Tem o início de ação, quando aplicado por via endovenosa, em um minuto, e pela via intramuscular, de dois a cinco minutos. E tem uma meia-vida, de três a doze minutos. Esses tempos são bastante importantes quando a gente está fazendo o sequenciamento. E lembre-se que, quando a gente está conduzindo o tratamento de uma paciente, a gente vai seguir um checklist. E esses tempos têm que estar na nossa cabeça para a gente decidir se a gente mantém o uso da medicação, se a gente vai associar uma outra medicação ou se a gente vai tomar uma outra conduta. Chama a atenção para os possíveis efeitos colaterais da ostocina, que são náuseas e vômitos, vasodilatação e hipotensão, arritmias, taquicardias. E, em situações muito específicas, mais raras, a retenção hídrica, quando ela é utilizada em altas doses, e a hiponatremia, quando essas altas doses são utilizadas de maneira prolongada. Está contraindicada em situações muito raras e pontuais, que é a de hipersensibilidade à medicação. E aqui eu retomo uma fala da professora Silvana, quando ela tratou do uso da ostocina para a profilaxia de hemorragia. Ela ressaltou a importância de evitar infusões rápidas, que a sua infusão tem que ser de maneira lenta, justamente para evitar esses efeitos colaterais. Um outro ponto que a gente precisa estar atento durante a utilização desse medicamento, é a possível desensibilização dos receptores de ostocina. Isso acontece para justamente proteger os tecidos de uma hiperestimulação, quando ela é utilizada de maneira prolongada. Então, em situações onde eu tenho um trabalho de parto evoluindo com mais de 12 horas, ou uma indução de trabalho de parto com uso de ostocina por mais de 10 horas, a gente está diante da possibilidade de acontecer o fenômeno de desensibilização desses receptores. Ressalto que esse fenômeno não acontece em relação ao efeito dos outros uterotônicos, eles estarão preservados. Nesse sentido, chama a atenção de todos que pacientes que evoluem com trabalho de parto prolongado, ou submetidos à indução prolongada de trabalho de parto, podem ser menos responsivas à ostocina, e nesses casos, elas vão ser consideradas de alto risco, e a gente tem que estar mais atento, mais proativo, na sequência das condutas. Existem escritos na literatura, por diversas instituições de renome, diversos esquemas terapêuticos utilizando a ostocina. É importante que a gente escolha um deles, e padronize no nosso serviço, e que toda a equipe siga esse protocolo estabelecido. A sugestão da estratégia zero morte por hemorragia corporal é apresentada aqui, com um ataque de 5 unidades EV lento, em pelo menos 3 minutos, com uma primeira etapa de manutenção, de 20 a 40 unidades em 500 ml soro fisiológico, correndo a 250 ml hora. Esse soro, ele vai correr, portanto, em 2 horas. E a partir dessa primeira etapa, a gente vai passar para uma fase 2 de manutenção, que é um novo soro, mas com uma infusão agora de 125 ml hora, por pelo menos 4 horas. Ressalto que nos casos de gravidade, essa infusão pode ser mantida até 24 horas, mas após essa segunda etapa, com uma infusão de 67,5 ml hora. Vamos passar agora para os derivados do ergo. A ação deles atua no musculo liso uterino e aumenta o tânus basal, a frequência e amplitude das contrações. Seu início de ação, quando aplicado pela via intramuscular, se dá em 2 a 5 minutos. E de quando ele é aplicado pela via endovenosa, de 30 a 60 segundos. Lembrando que a gente recomenda a via intramuscular de maneira preferencial. O pico de ação se dá em torno de 20 minutos. E a meia-vida, de 30 minutos a 3 horas. Mas, ressalta que, mais uma vez, o seu início de ação, em torno de 2 a 5 minutos. De 2 a 5 minutos, a gente tem que ter efeito clínico. Atenção para os efeitos colaterais dos derivados do ergo, que são náuseas, vômitos, e aqui, de maneira bastante importante, a hipertensão severa, a vasoconstricção periférica. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que é contraindicado o uso dos derivados de ergo em pacientes que são consideradas hipertensas. Pode ser um diagnóstico prévio à gestação, pode ser um diagnóstico durante a gestação. Então, hipertensão crônica, pré-eclâmica, hipertensão gestacional. Paciente hipertensa está contraindicado o uso dos derivados do ergo, porque a gente pode ter um efeito cardiovascular, uma complicação séria para esses pacientes. Também está contraindicado o uso em pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com uso de medicamentos, inibidores da protease para o HIV, e, em casos mais raros, hipersensibilidade à medicação. Também, da mesma forma que na ocitocina, existem vários protocolos descritos na literatura, pelas instituições norteadoras. a gente precisa escolher um para padronizar no nosso serviço. A estratégia de zero morte sugere como protocolo o ataque na dose de 0,2 miligramas, preferencialmente IM, e uma manutenção de 0,2 miligramas após 20 minutos, podendo fazer uma manutenção em casos graves por mais três doses, com intervalo de 4 em 4 horas. É importante a gente ressaltar que a dose máxima em 24 horas é de 1 miligramas. Vamos passar agora para o misoprostol. Ele é um análogo sintético da prostaglandina E1 e, pela via oral, tem um início de ação de 7 a 11 minutos, com um pico de ação de 20 a 30 minutos e uma meia-vida de 2 a 3 horas. Por sua vez, pela via retal, tem um início de ação de 15 a 20 minutos, um pico de ação de 60 minutos e uma meia-vida de 1 a 4 horas. Os seus efeitos colaterais são náusea, vômes, diarreia, febre, tremor e cefaleia. É importante a gente lembrar que o uso de misoprostol pode levar à febre e, às vezes, a gente confunde isso com quadros infecciosos, que devem ser investigados e descartados. Está contraindicado em situações muito raras de hipersensibilidade à medicação ou às prostaglandinas. Também, conforme os anteriores, existem vários protocolos descritos na literatura e o que a estratégia zero morte materna por hemorragia sugere que a gente utilize para o tratamento da hemorragia perperal a dose de 800 microgramas via retal ou orar. E, por fim, falaremos do astroanexâmico. Aqui eu chamo a atenção que o astroanexâmico vai ser utilizado não só no tratamento da hemorragia perperal, da atonia, e sim de qualquer causa que leve à hemorragia perperal. Porque a gente está buscando aqui o seu efeito antifibrinolítico que atua na formação reversível do complexo astroanexâmico-plasminogênio. Então, a partir do diagnóstico de hemorragia perperal está indicada a utilização do astroanexâmico. Seus efeitos colaterais principais são náusas, vômitos, hipotensão e diarreia, algumas alterações visuais, trombose renal e retiniana. Também, conforme os anteriores, existem vários protocolos indicados pelas instituições internacionais. E o que a estratégia zero morte materna por hemorragia perperal sugere que o ataque com 1 grama endovenoso lento. E aqui, esse ponto deve ser bastante ressaltado que a velocidade deve ser de 1 ml por minuto, pelo menos. Ressalta-se que as ampolas, elas vêm de 250 miligramas e a gente vai utilizar aí 4 ampolas na sua infusão. Repetir uma nova dose se houver persistência do sangramento 30 minutos após a primeira dose. ou se no período de 24 horas da primeira dose houver reinício do sangramento. E como mensagem final, eu gostaria de deixar esse quadro que reúne todas as posologias, os inícios de ação e a meia-vida de cada uma dessas medicações. Mas eu acho que aqui, a mensagem principal que fica é que quando eu utilizo uma medicação, eu tenho que passar ela para a fase de manutenção e se houver persistência do sangramento, eu associo uma segunda medicação. Então, a introdução das medicações, elas são de maneira associadas associadas umas com as outras. E que o astroanexâmico, ele estará desde o início da utilização dos uterotômicos. Ele vem como um coadjuvante pela sua ação antifibrinolítica. Me coloco à disposição, a estratégia, a teromote matéria, se coloca à disposição de todos e eu agradeço a atenção.